De falar com o Renato Meirelles, aqui no Band News Station. É que eu já ia começar com uma notícia pra chamar atenção, mas a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque aí, de repente, quem tá no rádio e escuta só assim, quando eu falar, olha, pedras foram enterradas no lugar de corpos pra inflar o número de mortos por Covid-19. De repente, quem escuta isso vai acreditar. Eu ouvi no rádio e não vai escutar até o final. Eu falando, isso é fake news. Ou que a vacina... A vacina tem um chip que te deixa... É, implantaram um chip no meu cérebro, ou com a vacina, colocaram alguma substância no meu corpo. Tem muito brasileiro que continua acreditando em mentiras sobre a vacina. Ontem nós tivemos o nosso primeiro de abril. Hoje, dia 2 de abril, momento de esclarecer e trazer verdades aqui, não é, Renato? Boa tarde. Tudo bem, Débora? Boa tarde, não. Bom dia, né? Bom dia, bom dia. Ainda não almoçamos. Eu tenho dessas. Sabe que pode ser 5 da tarde. Se eu não almocei, eu ainda dou bom dia. É isso, bom dia. Bom dia para todo mundo. Que bom estar contigo aqui na coluna, Débora e Ivan, meu amigo. Bom dia, bom dia a todo mundo que acompanha a Band News. Vamos lá. Nós do Instituto Locomotivo, em parceria com a Action Pro, pensamos em fazer uma pesquisa de 1º de abril. O Foco foi uma pesquisa divulgada ontem, por uma série de veículos de comunicação, em que o Foco estava tentando entender aquele 1º de abril que não é uma brincadeira. Aquele 1º de abril que traz consequências sérias para um número maior de pessoas, para aquele 1º de abril que não tem nada de engraçado. E aí o tema, não poderia ser outro depois da pandemia, foi vacinação. E olha só o que a pesquisa mostrou. Essa nossa pesquisa do Locomotivo com a Action Pro. A gente ainda tem 12% dos brasileiros que acham que a vacina pode causar autismo. 12%. Sabe, Ivan, quantos são 12% de brasileiros adultos? 200 milhões de brasileiros. 12% de brasileiros adultos são 17 milhões de pessoas. Que acham que vacinar pode trazer autismo. Eu lembro muito, Renato, te interrompendo, de uma frase que o Boixá falava aqui no ar. Que num país com 200 milhões de pessoas, você sempre vai ter 5 milhões de qualquer coisa. É exatamente isso. E 5 milhões de qualquer coisa é gente. É muita gente, né? Eu lembro que um pouco no final do ano eleitoral, do ano que elegeu o presidente Lula, naquele período entre o resultado das urnas do segundo turno e a posse do presidente Lula, nós fizemos uma pesquisa em que aparecia que 4% dos brasileiros tinham disposição para sair às ruas questionando o resultado da eleição. 4% é quase nada, se você for olhar percentualmente. Quando nós vamos falar sobre a população brasileira, adulto, né? Os adultos brasileiros, 4% aí, nós estamos falando de 5 milhões de pessoas, um pouquinho mais de 5 milhões de pessoas. Agora, olha o outro dado, né? Que foi a notícia que a Débora começou a falar aqui quando ela estava me apresentando. 22% dos brasileiros acreditam que caixões foram enterrados com pedaços de pedra no lugar de corpos para crescer, inflar os números da Covid. Então, todas aquelas notícias dadas pelo jornalismo profissional conseguiam apurar tudo, menos que existiam caixões sendo enterrados com pedra, como se isso fosse uma verdade e não a teoria da conspiração. E no dia 1º de abril, que é o dia da mentira, fica claro que parte dessas mentiras, além de prejudicar o número grande de brasileiros, ela parte de uma verdadeira epidemia, que é a epidemia das fake news. Pois é, tem uma coisa que me chama atenção às vezes nesses levantamentos, Débora, Renato, que outro dia a gente estava falando aqui, na época do Dia da Mulher, que nove em cada dez homens reconhecem que eles encampam menos as tarefas domésticas e que as mulheres acabam tendo mais carga de trabalho e tal, e isso não muda na nossa realidade, não impacta na nossa realidade, porque a sociedade continua desigual. Nesse caso aqui do outro levantamento que a Agência Brasil obteve do Instituto Locomotiva, Renato, a gente vê que 90% da população admite já ter acreditado em algum conteúdo falso, e aí a gente não está falando necessariamente de notícias falsas que atentem contra a vida, às vezes é uma promoção falsa de um produto falso que não existe, enfim, várias questões. E aí a cada dez pessoas, oito reconhecem que há grupos e pessoas pagas para produzir e disseminar essas notícias falsas, e a gente vê que existem investigações nesse sentido. Quer dizer, mais uma vez a gente está diante de um caso aqui de levantamentos importantes que mostram que todo mundo, para não dizer todo mundo, 90% já acreditou em alguma notícia falsa, que 80% sabe que existe uma produção em massa desse tipo de notícia com algum motivo por trás, mas que existe, e mesmo assim a gente continua acreditando nessas mentiras, nessas fake news que você citou aí do outro levantamento. Então, assim, de novo, um levantamento que mostra bastante como está a nossa realidade, mas que a gente não consegue, de alguma forma, mudá-la diante do conhecimento que a gente tem dessa situação. É verdade, Ivan, e exatamente por isso nós colocamos uma outra bateria de perguntas nessa pesquisa, que era que tipo de sentimento as pessoas tinham quando se davam conta de que caíram no golpe, que foram vítimas de uma fake news. Então, ser enganado por uma notícia falsa gera um sentimento de que ela se sente ingênua para 35% dos brasileiros, 31% dos brasileiros ficam com raiva e 22% sentem vergonha. Por que isso é importante, Débora, Ivan? Porque campanhas que irão combater as fake news, campanhas que sejam realizadas por governos, pelo Estado, seja por veículos de comunicação, tem o potencial aí de despertar esse sentimento de vergonha nessas pessoas. Porque se não tiver o medo de passar vergonha, ela vai acabar repassando fake news para frente, falando, olha, eu só recebi isso daqui, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quando, na prática, ela se torna cúmplice da fake news, se ela passa para frente uma informação sem ter certeza que aquela informação é uma informação verdadeira. É, o famoso, olha, eu não sei se é verdade, eu recebi, mas por via das dúvidas eu estou encaminhando, né? Ou seja, tem uma crença por trás disso e um peso muito forte quando a mensagem, o conteúdo, a notícia é compartilhada por alguém conhecido. Não caiu no meu colo, sei lá, de um site... Qual seria a fonte mais fidedigna do mundo do que minha mãe? É, ai, minha mãe mandou, ou meu tio mandou no grupo, ou meu marido me expôs, alguém encaminhou aqui no grupo, então isso vem com um certo peso de verdade e essa dificuldade que muitas pessoas ainda têm em reconhecer o que é um canal oficial e o que muitas vezes, para nós jornalistas que trabalhamos com isso, está muito claro que não é um conteúdo confiável. Ah, não, mas está aqui, ó, essa publicação que saiu no site, aí você vai olhar o site, saiu na internet, é um texto jornalístico, aí quando você vai ver, sei lá, é o zebolinha.com, é vampiro das notícias, sei lá, estou inventando coisa aqui, que você bate o olho e fala, mas peraí, eu nunca ouvi falar nesse site, qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa na internet, tem um peso diferente, né, Renato? Claramente tem, né, e ao mesmo tempo que o que está por trás dessa indústria da fake news, são interesses aí espúrios, seja o interesse de enganar vendendo o produto, seja o interesse da manipulação política, ao mesmo tempo que eles questionam o jornalismo profissional, eles criam nomes, tipo tribuna do oeste, para parecer que é jornalismo e tentar dar alguma credibilidade para o fato, sendo que a verdade factual pouco interessa para os produtores de fake news, né? Reparem que quando a notícia do jornalismo profissional é uma notícia que interessa aos produtores de fake news, eles reproduzem essa notícia. Se é uma notícia que não interessa, eles manipulam essa notícia e culpam aí o veículo profissional de informação. O que a gente sabe é que, na verdade, é tudo uma grande estratégia, efetivamente, para manipular a opinião pública brasileira, tentando tirar a verdade factual, que é o meu objeto de trabalho, que é o seu objeto de trabalho, Débora, Ivan, jornalistas que nos acompanham. A gente ganha a vida buscando a verdade factual, fazendo perguntas que nos permitam entender a verdade factual, e aí tem um monte de gente que escreve qualquer coisa na internet, tenta descredibilizar a notícia verdadeira, só para fazer valer a sua opinião sobre os fatos. Renato Meirelles volta a conversar conosco na próxima terça-feira. Não é mentira, pode acreditar. Diretor do Instituto Locomotiva, obrigada, viu? Bom trabalho para você, até semana que vem.